Ninguém explica a Deus, ninguém. Ninguém explica a Deus, ninguém. Ninguém explica a Deus, ninguém. No silêncio encontro resposta certa então. Ninguém explica a Deus, ninguém. Ele já era Deus, se revelou aos seus. Do crente ao ateu, ninguém. Ninguém explica a Deus. Nada é igual ao seu redor. Tudo se faz no seu olhar. O universo se formou no seu falar. Teologia pra explicar. O Big Bang pra disfarçar. Pode até alguém duvidar. Sei que há um Deus me guardar. Eu, tão pequeno e frágil, querendo sua atenção. No silêncio encontro resposta certa então. Dono de toda ciência, sabedoria e poder. Oh, dá-me de beber da água, da fonte da vida. Eu, tão pequeno. Antes que o haja ouvesse. Ele já era Deus. Deus se revelou aos seus. Deus se revelou aos seus. Do gentil ao judeu. Deus se revelou aos seus. Nãoispite a Deus, em Deus, até cá. O únicoismo Ninguém explica a Deus, ninguém explica a Deus, se duvida ou se acredita, ninguém explica a Deus. Dono de toda ciência, sabedoria e poder, ó tarde de beber, da água, da fonte da vida. Antes que o ar já oferece, ele já era Deus. Deus se revelou aos céus, do crente ao ateu, ninguém explica a Deus. Ninguém explica a Deus, ninguém explica a Deus. Ninguém explica a Deus. Deus se revelou aos céus, do crente ao ateu, ninguém explica a Deus. Deus se revelou aos céus, do crente ao ateu, ninguém explica a Deus. Deus se revelou aos céus.